Chuteiras, Socipes e Futsal. Um dos melhores calçados para se vender para um público esportivo. Você quer saber como ganhar dinheiro com esse tipo de mercadoria tão lucrativo que muitas pessoas não sabem onde comprar direto da fonte para revender? Então é isso que eu vou conversar com você no vídeo de hoje. Desde já, já peço logo o seu like. Deixa para mim aqui nos comentários alguma mensagem para a gente saber se nós conseguimos se alcançar com esse conteúdo. Aproveite para me seguir para você não ficar de fora de nenhum vídeo que eu postar aqui. Porque se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço, então aqui você está no canal certo. Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer. Aqui quem eu vos falo é o Anderson Monteiro. Eu sou o assessor de negócios do ramo de vendas em geral. E você está assistindo o canal em busca do melhor preço. Aqui é um canal de empreendedorismo, onde eu pego na sua mão e te ajudo a ganhar dinheiro com mercadoria lucrativa direto da fonte. Então nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês as oportunidades dos calçados esportivos que estão batendo na sua porta. Hoje nós vamos conversar sobre chuteiras, sobre Societ, sobre Futsal. Você vai entender melhor a perspectiva de cada um desses calçados para quem sabe você também vender em sua cidade. Então desde já, aperte o cinto e bora para o vídeo. Primeiramente aqui, pessoal, eu separei três exemplos para a gente começar a conversar e você entender. É os modelos Futsal, modelo Societ e modelo Chuteira. Beleza? As chuteiras, elas são vendidas para quem gosta de jogar futebol no campo. Você pode ver que elas são coladas, costuradas e elas têm travas maiores. Essas travas são exatamente para fixar melhor quando o campo é gramado ou terra, que são vendidos aí por todo o Brasil. Esses modelos aqui são os modelos Societ, são tipos de calçado que muitas pessoas compram para uso normal do dia a dia, assim como também pode comprar esse tipo de calçado para jogar bola em campo Societ com grama sintética, que cai muito bem. Esse outro tipo de calçado aqui já são Futsal. São modelos que são próprios para jogar em quadra, quadra de cimento, quadra de taco. É muito bacana porque essa sola não escorrega e ela é boa e todos eles são costurados também. Então, quando você quer trabalhar com esse tipo de calçado, independentemente do cabedal, que é a parte de cima, você vai conseguir comprá-los com a variação de solado. Vai trocar somente o solado. Então, por isso, você pode encontrar esse modelo no Futsal, no Societ e na Chuteira e esse você pode encontrar esse corte no Futsal, no Societ e na Chuteira, porque ela só vai trocar o solado. Então, dito tudo isso, agora você já entendeu o que está por trás desse universo calçadista esportivo. Na sequência aqui, pessoal, é importante mostrar para vocês a variação de modelos e cores. São modelos que vendem o ano todo. De acordo com a estação aí, está tendo um campeonato na sua cidade, você vende muito. E, geralmente, as pessoas começam a comprar com esse tipo de calçado e vender para amigos na escola, no trabalho, na rua, na cidade. E aí você vai desenvolvendo uma boa clientela e, consequentemente, você vai partindo para outros segmentos. Porque as chuteiras em si, elas valem muito a pena ser um item dentro de muitos outros que você vende aí. Porque ela sozinha, por si só, ela é muito vaga no universo de venda. Então, é interessante que você tenha chuteira, tenha short, tenha camiseta e vá expandindo o seu negócio. Em média, chuteiras assim, você consegue comprar de todos os preços no atacado. Aqui, com esse fabricante que faz parte da nossa lista, você compra no preço médio de R$40, R$50, R$60, dependendo da qualidade, porque tem chuteira de couro também. Tem chuteira no sintético, tem modelo no couro, que ela já é mais resistente. Então, todos esses tipos aqui, você negocia com o fornecedor. Às vezes você paga R$60, às vezes é R$55, é R$45, dependendo da qualidade, da quantidade que você compra. Você pode vendê-los aí a R$99, R$90, R$129, você pode vender a R$149, R$159. Porque esse tipo de mercadoria, você vende muito. O público, às vezes, tem um time na sua cidade que pode vir vender 5, 6 de uma vez só. O próprio time pode vir e ser recomendado a você e comprar com você na quantidade. No entanto, as chuteiras, você comprando nesse preço, você pode aplicar uma margem de R$100, R$200 e, quem sabe, 300%. E aí você consegue vendê-los a R$150, R$160 e, como eu mencionei no vídeo. Também você pode ser um atacadista, vender chuteiras, suas sites e futsal em grande quantidade aí na sua região, se tornando, quem sabe, um distribuidor para você encantar todos os seus clientes com esse tipo de mercadoria. Aqui do lado de cá, pessoal, vale a pena destacar, olha só a variedade de chuteira que você também consegue comprar. E tem muitas variações, tá, pessoal? Tem muitas marcas, tem muitos modelos. Então, é muito importante você identificar quais são as mais interessantes para o seu negócio e fazer pedido. Porque os fornecedores trabalham com todas as cores e todos os formatos de solares, que é o que justamente encanta todos os clientes. Pessoal, do lado de cá, a gente vê os futsal, que são solas mais baixas, como eu mencionei. Você encontra ninho já com as travas para jogar no campo. Você encontra também com essas com a trava mais baixa, que são justamente a sua site, que vende bastante e muita gente gosta. Então, todos esses calçados aqui, você vende e ganha muito dinheiro trabalhando com eles aí. E se você tem interesse em comprar chuteira, society, futsal direto da fábrica com fornecedor seguro, toque agora no primeiro link da descrição para você descobrir a nossa lista de contato de fornecedores. Porque através da nossa lista é que você vai ter acesso a vários WhatsApps de fabricantes, distribuidores, assim como esse, para você comprar com segurança e ter mercadoria o ano inteiro para você vender. E o melhor, você não precisa sair de casa, porque todos os meus fornecedores, eles enviam para você a mercadoria no seu endereço. Então, você quer ter acesso aos nossos fornecedores, comprar de forma segura? Clique no primeiro link, vem falar com o nosso suporte para você adquirir a nossa lista de contato guia dos fornecedores exclusivos, para depois você ganhar muito dinheiro trabalhando com vendas. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, desejo a você muito sucesso no universo das vendas. Coloca para mim aqui nos comentários o que você achou. Você gosta de trabalhar com chuteira, tem interesse em ser um vendedor de chuteira? Coloca para mim o que eu quero saber. Curte o vídeo, compartilha no seu grupo de WhatsApp para ele chegar a mais pessoas. E também não deixa, né, pessoal? Não deixa aí de seguir o Japa no Instagram, em busca do melhor preço, porque empreender é uma arte. Ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.